No último sábado, a bola rolou com muita emoção no Parque Ibirapuera. Foi a abertura do nono campeonato de futebol para amputados, um evento que contou com a parceria das secretarias do Verde e do Meio Ambiente, de esportes e lazer, e da pessoa com deficiência. O primeiro jogo da rodada foi um clássico. Corinthians e São Paulo disputaram a posse de bola de igual para igual, mas o Timão se mostrou superior e levou a melhor por seis gols a um. O torneio é promovido pela Associação Brasileira de Desporto para Deficientes Físicos, a ABDF, e segue até dia 14 de julho. Uma das regras do jogo é que a muleta não pode tocar na bola de forma intencional e o goleiro não pode sair da área. O goleiro é amputado de um dos braços e os atletas de linha são amputados de uma das pernas. Os três jogos de abertura ocorreram na quadra do Society do Parque. Além da capital, as oito etapas acontecem em diferentes cidades da Grande São Paulo e do litoral. Um evento maravilhoso. O Ibirapuera vem recepcionando esse evento de maneira importante para São Paulo, para todo cidadão ter conhecimento desse esporte, dessa prática tão importante para São Paulo. O campeonato promove o esporte, fortalece e sustenta a inclusão de pessoas com deficiência na prática esportiva, além de chamar a atenção para a prevenção de acidentes que levam o indivíduo à amputação. A gente está aqui e está chamando a atenção da população, pela importância do esporte, mas também eu queria chamar a atenção, Eduardo, para cada unidade pública, que são os acidentes de trânsito e principalmente os acidentes de morte. Os 80% dos jogadores aqui superam no acidente de morte. A gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com isso.